Música O seu amor santo e sonho É o amigo criador Pra falar do seu avô Conta a luz com severidade Mas eu só resta saudade Na morte o seu cantador Música E pra o Henrique também Que é o neto caçula Vai um pato de machula Pra você eu quero bem Quero dar meus parabéns A pessoa me falou Pra falar do seu avô Falou com sinceridade Hoje só resta saudade Na morte o seu cantador Música Pra sua avó você sim Pra Donato e pra Gustavo Cheira rosa, cheira cravo Quando chega o sair Música Pra sua filha ser divertido Giovana com muito amor Pra falar do seu avô Eu tô aqui na cidade Hoje só resta saudade Na voz do meu cantador Daniel e os companheiros Eu vou falar pra vocês No dia cedo de janeiro Quando eles cantavam o rei No tom pra fogo No bato que bagunçou O povo todo chorou Isso foi por a metade Hoje só resta saudade Na voz do seu cantador Salvador Rio